Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo da vossa Master League favorita. Master League, modo de carreira, o que vocês quiserem. E vamos continuar aqui com o Bifica. Hoje vamos ter o jogo corrente, se vai decidir a nossa passagem ou não para os oitavos de final. Eu não tenho a certeza se está garantido ou não. Eu fiz as contas no último episódio, se quiserem ver como é que está, vão ver o último episódio. Mas eu não tenho a certeza se está garantido ou não, por isso vamos lá. Então vamos com o Flaco Odimos, Nicolás Otamendi, Ian Vertonghen, Alex Grimaldi, Gilberto, Julian Weigl, Pizzi, Rafa Silva, Everton, não é a segunda avançada, é a avançada esquerda, Luca Valschmidt e Sefé na frente. E tenho o teu Chiquinho no banco, como é óbvio, depois o que ele fez nos últimos jogos, tenho que ir para o banco. Então vamos lá jogar contra o Rennes. E já estamos aqui no estádio do Rennes, por acaso é igual ao da Petreira, estádio de Sagittaire. Não sei se é assim que se diz, mas eu tenho a mania que sei dizer os nomes, sou tipo o Poliglots, não sei se vocês sabem. E não quer ver isto, já estou a varte ver isto, tenho sempre aqui uma boa narração, mas é sempre tudo igual por isso. Bora lá, dar cabo o deles, 3 CQs. 3 CQs, ou ficou a passar mal com 3, querem só 2? Já começou, Sefé, Sefé é um monstruoso, devia ter rematado, eu sei. Mas, aí, não era para aqui, era para o lateral, para a ostra. Valschmidt, Valschmidt muito bem, segura, toca no Rafa. Rafa, abre no Gilberto, Gilberto vai meter na área ou não? Deu, Sefé, gol, gol. Ah, só se o dar o índio marcável é esta. Mas estamos bem, começámos bem. Nós te ofereci um impacto, certeza que passamos, e isso eu tenho a certeza. Se perdemos, é que eu tenho mais ouvidas. E o Ren está no ofensivo, quando já nem está a lutar por nada. Já nem pode passar para a Liga Europa. Quer dizer, pode marcar os primeiros pontos nesta fase de grupos, isso é a única coisa boa. E lá vai o Ren, Ren, Rdl Castilho, não sei se é Ruben, mas deve ser, e mandou ao lado. Epa, não podemos meter-nos aqui a inventar, maldinha. Valschmidt, Valschmidt muito bem, Valschmidt, abre no Pizzi, Pizzi, manda a bomba, manda a bomba. Fogo para cima do guarda-redes. Bora, bora, pressiona, e tem que meter para fora. Rafa toca no Pizzi, Pizzi, Pizzi. Ah, ia partir o nozãozinho todo. Everton, puxa para dentro, já está completamente sem energia. Já soubeu que ele não está no melhor ritmo. Toca no Everton, que linda. Ah, muito esticada. Vai entrar o Chiquinho para a esquerda, como entrou da outra vez. Entrou o Ronaldinho, e pode ser o Darwin lá no lugar do Sefe. Já tenho saudades de chegar com o Darwin. E lá vai o Ren. Conseguiu lançar aqui o contra-ataque. Falacodimos, que falhão-se de Niang. O jogo está mau, mas não podemos freir nestas oportunidades que eles têm. Está a haver poucas oportunidades no jogo, não pode haver golos deles, por enquanto. Bora, Valschmidt, 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 bomba. Ai, é que precaria o Valschmidt. Gilberto, toca no Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Bem no Valschmidt, Valschmidt. Ah, ai, não é falta, que mentira. Estava a correr, ele mete-me o pé à frente. Darwin, 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 Darwin. Abre no Pedrinho. Ah, bora Grimaldo, está a tua. Bora. Chiquinho, Chiquinho e Grimaldo a combinarem. Chiquinho, Chiquinho. Falta. Falta, falta, falta. Temos um lance. Temos um último lance. Estão metendo muito ofensivo, já. Não podem fazer nada. Mas será que precisamos deste gol, porque o Valschmidt está ali na frente. Vou meter o Grimaldo a cruzar. O Valschmidt ainda pode ganhar de cabeça. A engana e metiu, vai eu. Grimaldo, bora lá. Bate bem isto. Vai, Grimaldo. Bate o livre. Já está, flacodimos. Ai. Vai ele. Pumba. Penalty. 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 Claramente é penalty. Mas eu acho que passamos, não sei. Não tenho a certeza. Mas eu acho que sim. Vamos lá ver. Vai acabar o jogo. Passamos ou não, passamos ou não. Epá. Ai-a. Jardim ao comando. Não acredito. Falta, falta. Não acredito, eu sou mesmo morro. Fogo. Não acredito. Como é que isto me vai acontecer? Ai-a. Como é que eu fui fazer isto? Sou mesmo burro. Larguei o comando. Mas já tinha passado o tempo e ia no meio-campo a bola, senhora árbitro. De outra vez acabou. Ai-a. Goal do Rennes. Será que não vamos passar? Eu queria que ele fizesse a restaura fora da área. Ai-a. Não acredito. Passámos. Passámos. Isto é para os críticos todos. Para não se meterem comigo. Isto é o melhor treinador do mundo. Eu sempre soube que estava controlado. Bem, garei mal de Weigl. Só para saberem, os centrais tiveram imperiais neste jogo. O jogo foi mau. É verdade. Mas passámos. Isso é que importa. Ao mínimo do jogo. Foi o Nyang, melhor da nossa equipa. Otamendi. Já sabia. Tiveram muito bem os dois centrais. E passámos. Em segundo lugar. E o Barcelona passou. Liverpool fica de fora na fase de grupos da UEFA Champions League. Tivemos short. Podíamos muito bem ter ficado de fora com aquele golo. Eu não sei qual é o critério do desempatro. Mas o que importa é que passámos. Agora vamos simular contra o Marítimo. Então para o Marítimo vamos com. Sefilar, Lucas Veríssimo, Otamendi e Diogo, Gonçalves, Nuno Tavares para apostar em jovens. Temos que apostar. Weigl, Pizzi, Everton, Servi, Falschmidt e Darwin na frente. Vamos lá simular. Contra o Marítimo. E... Ganhámos 4-1. Muito bem. E subimos à terceira posição. Passámos o Farense. Muito bem, malting. Não sei como é que estávamos atrás do Farense. Com todo o respeito ao Farense, como é óbvio. E pelos vistos há rumores de transferência para o Adel Tarapte. Gatos, proposta pelo Guente. Não sei se recebemos ou se não. Vou já ver. Mas se tivermos recebido, não sei. Não recebemos nada. Depois vemos. E agora vamos simular contra o Tondela. Vamos com. Sefilar, Otamendi, Veríssimo, João Ferreira para dar mais oportunidades. Nuno Tavares, Gabriel e Tarapte. Já não jogam há muito tempo. Rafa, Everton, Darwin e Falschmidt na frente. Vamos lá simular contra o Tondela. 4-2. Muito bem. E lá, neste episódio eu vou fazer aqui um jogo contra o Nacional. Que houve poucas oportunidades no outro jogo. Por isso o vídeo vai estar pequeno. E vou fazer o jogo contra o Nacional como está a aprecer jogar um bocado mais. Por isso... Vamos lá jogar contra o... E a Pizzi vai mudar de clube? Mónaco? Não sei não. Se for uma boa proposta, vem de logo. Porque o Pizzi de vez em quando também joga um bocado para o mal. Então, nós hoje vamos com Sefilar, Otamendi, Vertongan, Diogo Gonçalves e Alex Grimaldo. Gabriel, Pizzi, Pedrinho, Everton. Na frente, Gonçalo Ramos e Diego Costa. Vamos ver se surpreendemos aqui o Marítimo um pouco. Nacional. Eu não estou distraído. Pá, bora lá para o jogo. Último jogo do dia. Já não vou simular mais nem fazer mais. Mas depois vemos. Depois vemos, não. Já não vou simular nem fazer mais. Este jogo, para terminar o episódio em grande, quero um 5-0. E começa aqui a partida no Estádio do Nacional. Grimaldo, já recuperou. Everton. Everton, muito bem. Everton. Grimaldo. Grimaldo, será que já vai ser um aos 3 minutos? 5? Vamos? Ah, que precário, Grimaldo. Metias na cabeça. Pizzi. Pizzi. Toca no Gabriel. Gabriel vai criar. Isso. Diego Gonçalves. Toca no Pedrinho. 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 Pedrinho, muito bem. Pedrinho. Que bem jogado por Pedrinho. E Diego Gonçalves. Releciona muito mal. Diego Gonçalves. Goal. Goal. Pou. Pou. Porururu. Ah. Ri. Ah. Não sei quem é este. Pou. Pou. Porururu. É o Ricardo. Muito bem. Golaço. Isto vai para o 5-0 hoje. Lá vai Riascos. Riascos. Puxa para dentro. Mas Vertongan percebe o que é que ele ia fazer. E o Nacional com muito perigo agora. Mas Grimaldo tira a bola. Ganto para o Marítimo. Vamos lá ver se eles não criam um perigo. Estão com 70% de posse. Mas não estão a jogar nada. Para vos serem sinceros. Marítimo. Ai. É a Vratantira. Ai. 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 Vão a bola. Bora. Está a medir. Isso. Aproveita. Gabriel. Grande. Passo com o pé direito. Para Pedrinho. Pedrinho. Ah. Diaco Costa para correr. Grande. Passo para João Camacho. Sevilar. Ganha à frente do lance. E já está com a bola. Vamos. Sevilar. Vamos. Sevilar. Vem. Sevilar. E. Sevilar. Vem. Pizi. Everton. Grimaldo. Muito bem. Esta jogada agora. Grimaldo. Toca no Everton. Everton muito bem. Everton muito bem. Puxa para dentro. Puxa para dentro. Everton. Everton. Calma. Ainda tem a bola. Faz a simulação. Everton. Vai ser golaço ou não? Ai. O poste. Ai. Que sorte. O Everton não me entende a usar. Vai ser um bom poste. Everton. Everton muito bem. Segura. Passa no Grimaldo. Grimaldo. Será que vai cruzar bem agora? Não vai cruzar bem porque não vai cruzar. Everton. 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 Que golaço vai ser? Ah. Não. Não foi. Vamos fazer aqui as substituições bem rapidinho. E o Everton. Começou a convencer. E o Diego Costa não convence. Isso. Não está bom. Não está bom para o Diego Costa. Se a passagem pelo Beifica está péssima. Meter o Weigel. O Chiquinho a 2º avançado. E. Não vou meter o Rafa a 2º avançado. E o Chiquinho a médio ofensivo. Para ver se experimentamos aqui uma coisa assim diferente. E o. Como eu já disse. O Diego Costa não convence. E Everton começa a convencer. Em algum momento vai começar a marcar golos. Lá vai o Nacional. Estava muito mal colocado. Mas. Não consegue aproveitar isso. Vilar. Tira. Da zona de perigo. Não podemos sofrer agora. Riachos. Roda. Ao lado. Muito bem. Muito bem. Nós não estamos a jogar bem. Mas estamos a ganhar. E o Diego Costa também tinha que fazer alguma coisa. Não acham? Se calhar ainda vai fazer. Ainda temos um minutinho. Ah. Não. Nem cabeça ganha o homem. Ele não convence. Está impossível jogar com ele. Quando temos o Seferovic e o Darwin a marcar sempre golos. Ganhámos. Mas. Ganhámos com alto o golo. Isto provavelmente foi por causa da dupla de ataque. Porque nos outros jogos nós jogamos muito bem. Fizemos só 3 remates no jogo todo. Correu muito mal. Mas. Tia. Quase a defesa de 6.5. Gerto a um ganho de 7. Totalmente de 7. Garei mal de 7. Que defesa excelente nós temos. O episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Vamos só ver como é que está a tabela. Então é igual. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever. Então. Até o próximo vídeo. E tchau.